O meu nome é Eliel Pérez dos Santos, mais conhecido aqui como Léo dos Monges. Eu tenho uma coluna aqui no bloco de Pilaco chamado Curiosidades Musicais. Mas hoje eu não vim nem escrever, nem falar sobre minha coluna. Eu vim através de minha família desejar um Feliz Natal, essa época que nós comemoramos o nascimento do nosso Salvador, Jesus Cristo. E aproveitar também para desejar um Feliz Ano Novo, 2014, repleto de alegria, paz, felicidade, saúde, prosperidade. É o que eu desejo do fundo do meu coração para todos vocês. E lembrando que o maior homem do mundo morreu de braços abertos para nos salvar.